A CPMI dos Atos de 8 de janeiro entrou na Justiça Federal Criminal contra o Tenente-Coronel do Exército Mauro Cid por ter entendido que ele calou a verdade como testemunha ao não responder nenhum questionamento durante todo o seu depoimento ao colegiado. Mauro Cid, que foi ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, compareceu à CPMI estamparado por um habeas corpus que garantia a ele o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder a perguntas que possam incriminá-lo, sendo-lhe vedado faltar com a verdade quanto aos demais questionamentos. Segundo a representação da CPMI durante a oitiva, o paciente se negou a responder todas as perguntas que lhe foram endereçadas pelos parlamentares em assintoso abuso do direito ao silêncio e citou alguns momentos em que isso teria acontecido. Sra. Mauro Cid, qual é a sua idade? Deputado, com todo respeito à Vossa Excelência, mas para manter a coerência do que eu venho falando e seguindo a orientação da minha equipe técnica, eu permanecerei em silêncio. Cid, qual é o preceito da ética militar? É uma pergunta simples, Cid. É uma pergunta simples. Qual é o primeiro preceito da ética militar? Em respeito ao senhor, reitero minhas considerações iniciais, que intimamente, por tudo que eu tenho sido investigado, vou seguir a orientação dos meus advogados e do habeas corpus do STF e vou permanecer em silêncio. A senhora não pretende responder nenhuma pergunta por orientação dos seus advogados e eu não estou censurando. Não, não, senhor, senador. A representação também foi encaminhada ao ministro Roberto Barroso, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele está no exercício da presidência do STF, que está em recesso. As atividades da CPMI voltam em agosto. Legenda Adriana Zanotto